E aí amigão, André, André aqui, pô, aqui é Marcos Vina, pô, tô aqui na cidade de Paraty, Rio de Janeiro, estou na praia de Paraty Mirim, certo? Curtindo esse dia, pô, fechado sem sol, mas o negócio tá bom, já comi pra caraca, tomei muita cerveja, e aí amigão, na próxima vez você vai vir